Fala pessoal, trazendo mais um vídeo aqui no canal Mateus e eu estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo de Brawl Stars Não sei se o último vídeo vai sair, eu terminei o último vídeo e comecei logo esse Eu estou em seguida de vídeos, eu ganhei esse arqueiro aqui bonito aqui Eu não sei se vocês não viram no último vídeo que eu postei, eu nem vou Eu não sei se vai dar para postar, mas só que infelizmente naquele vídeo teve partidas insanas Eu posso até gravar um vídeo, que foi o vídeo que eu gravei Então vamos lá, combate solitário, vamos lá Vou jogar aqui uma partida de boa para botar mais classe nele, né Eu estou com aquela uma caixa ali porque eu vou juntar até 70 Porque como eu ganhei o boa, eu preciso de mais Brawl Stars novos E se eu preciso de mais Brawl Stars novos Ah mano, eu já estou vendo o veneninho verde, é corvo Matheus abre essa caixa e corre Sai corvo Eu não sei quem é que ganha, tipo É, contra Eu contra o corvo, acho que eu que ganho Porque eu já dei um danão nele e ele saiu correndo Sai, não Eu perco, eu perco, eu falei nada não Falei nada não Sai daqui, ô bicho Bicho irritante Ah meu, ah meu Tô ferrado Apesar de ver que eu vou perder, viu Tô com a metade da minha vida Esse corvo é irritante Infelizmente, ele irrita a nossa vida Sai daqui, bicho feio Ô bicho Sai Ô mano, alguém morre sem ser eu, por favor Pra eu não perder troféu Sai daqui, ô gênio Me puxa Me puxa, ô gênio Peraí, por favor Ô gênio, me puxa, mano Isso, ô gênio Isso, me puxou Mas eu morri Eu queria ser puxado Pra eu basicamente não morrer Mas eu Ai, zero Que sorte Nossa, mano Que sorte que eu tô com o bo Vou jogar de novo Jogar de novo Jogar de novo Tá animado Ganhou o bo Eu quero colocar mais classe nesse menino Menino Ney Vamos lá Mulava, mulava, mulava Ganhei o bo Ganhei o bo Ganhei o bo Vocês devem tá aí falando Nossa Meu Deus Por que eles tão falando Por que ele tá usando o bo O bo é mal ou ruim Pra vocês que aí Que tem lendária, né Que tá me vendo Vocês falam tudo isso, gente Vocês é top Vocês é top de linha Oi, bo Pode sair daqui Aqui é a minha moita, tá bom Eu já aluguei ela Pra ficar com ela Até o final da partida Vamos lá 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 O que que eu faço aqui Pra partida não ficar entendente Eu sou um zé moiteiro Então eu não faço nada Porque eu fico aqui na moita Esperando o pessoal Eita Puba Gente, eu vi Ah, tá Eu espero que eu morro Sai daqui, mortes Mortes, mortes, mortes Mortes, mortes, mortes E sorte que ele nos deixou, gente Vou abandonar a minha moita Que eu comprei, né Oh my gosh Ah, mano Adivinha onde estavam mortes Eu tenho medo de mortes, gente Eu sou cagão pra mortes, velho Eu não sirvo pra enfrentar mortes Eles tão fazendo timinho de Boa Ah, tá Vamos fazer timinho, timinho, timinho Quero fazer timinho com vocês, gente Timinho, timinho, timinho Ele Eu tô com medo Gente, ele tá com sede Eu tô com Olha Eu devo adivinha onde ele tá Não, ele não tá ali Mas quem passar ali se ferrou, né Vamos intrometer Ai, my god My god My god My god My god My god Vamos ver se eles É Minha bomba não serviu pra nada Mas pelo menos Terceiro lugar, gente E é isso Terceiro lugar Tá bom Dá pra aguentar Deixa eu ver se eu perdi alguns troféus Não Oxe, recompensa da temporada Como assim? Eu não entendi Eu não entendi Mas tudo bem Meu primo Rian está jogando, né Eu estou gravando o vídeo Ele também tem um canal no YouTube Mas aqui, né Ele quer Ele quer ter inscrito Só que não sabe como Ele não Ele tem vergonha de postrar o vídeo dele Pros amigos da escola E tal Vamos lá Jogar de bola, né Mais uma partidinha Porque esse arqueiro aqui O arqueiro verde O arqueiro marrom Sei lá Eu não sei por que chamam o arqueiro verde Eu só chamo ele de arqueiro verde Porque eu vejo ele todo verde Não sei se é por causa disso que as outras pessoas chamam Mas eu chamaria o Bo de arqueiro águia Arqueiro águia Olha, pelo menos ficamos com 3 power ups de comecinho de partida Isso é bom Isso é bom Isso é bom Olha Olha E eu vi uma pessoa entrando nessa moita É estranho isso Tem uns carlinhos aqui lutando entre si, né Só verificando o lado que eu tô, né Porque eu não quero morrer tão facilmente, gente Ah não, meu Lá no placar Olha quem tá lá O corvo Se tem um corvo lá no placar É porque tem um corvo na partida O corvo matou alguém Olha É o gênio Por favor Por favor, ó Tentando achar alguém no meio Descobrimos que tem um Carlinho Zé Moiteiro ali Sai daqui, seu Zé Moiteiro Sai Isso aqui é o quê? Tu quer enfrentar um bolso do Zé Moiteiro Você também Opa, me ferrei Opa, me ferrei Me ferrei Opa Peraí Eu nem sei se entrou alguém aí Ou foi ilusão de ótica Aff, mano Esse corvo tá me encurralando Encurralado Sai daqui, seu encurralão Encurralão Mano, não acredito que eu matei um corvo, velho Eu sou um Eu sou um bo Um bo Um bo Um bo Sei lá o que eu sou Esse é o gênio chato, viu, gente BR Pro Master O nome dele Nem sei porque ele colocou esse nome Ele não é o BR Pro Master BR Pro Master Teria matado eu De um jeito diferente Com certeza Um jeito mais mito Vamos ver aqui O Renato tá batalhando Mas tudo bem, né Sete minutos de Ainda dá pra jogar um Um pinballzinho de futebol Eu acho, né Um pinballzinho Eu vou jogar esse Eu vou jogar futebol aqui E o vídeo acaba, gente Que raiva Nossa, que sorte, meu Que sorte Só que não Azar Azarzão Sai, é o gênio Sai daqui, Frank O Frank Acho que ele é o Bam, bam, bam Como a... Mano, tá de hacker A bola passou por mim Por um pouco Passou por mim Por um morto Por um monte de gente Como assim, véi Os caras tá... Não pode usar hacker, gente Mas eu não tô dizendo Nossa, essa papé Sozinha quer enfrentar Três caras grandes Três adultos E um robô Sai, é o gênio Ó, fica lá aí Com a minha bombinha Bonitinha Minha bomba é bonita, né Eu sei Eu sei que minha bomba é bonita Piper, fala Fala que minha bomba é bonita Eita Não consegui sair do especial Infelizmente Não consegui sair do especial Do Frank Vai Nossa, mano Tinha tantas chances Desse... Desse carinhos Matar o gol, meu Pera Minha avó me gritando Como sempre Vai Mortis Nossa, meu Mortis desiste Da Piper Pra o quê? Pra pegar a bola, meu Não faz isso, cara Não me decepciona, não Véi Tome Tome-lhe 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 Vai, Frank Vai, Frank Morre Dá a bola, mano Nossa, mano Mentira que a gente vai perder, mano Só por causa de Um golzinho Hackeado Que eles fizeram Não Mortis Sai daqui, Frank Sai daqui Sabia que o Frank Não ia marcar Sem hacker Dessa vez, Frank Chuta a bola pra longe Que idiota, mano Que idiota Idiota, idiota, idiota Não, gente Perdemos Infelizmente Por causa Desse Lixo De mortis Meu Que mortis Ruim Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado Se gostaram, deixe o like Se inscreve-se no canal Ativa o sininho Falou